Olá. O quase meio milhão de pessoas que foram às ruas no sábado, dia 29 de maio, acrescentaram mais um ingrediente a uma crise que vem num crescente faz tempo para o governo Bolsonaro. Com essas pessoas que, vamos lembrar, ainda não estão totalmente vacinadas, ainda sentem medo de se aglomerar, ficam receosas de ir para a rua, agora tem povo na rua contra o Bolsonaro. E na análise de hoje, eu vou mostrar como o governo vem defiando e como, em julho e em setembro, vem mais duas notícias negativas para o presidente. O que a gente tem visto nos últimos meses? O presidente Bolsonaro vem perdendo o controle de áreas do governo pouco a pouco. Bom, primeiro vamos ver o que aconteceu na Polícia Federal. Houve a insurgência de um delegado, superintendente da PF no Amazonas, contra o ministro do Meio Ambiente. Esse delegado foi afastado, mas depois, sem que o diretor-geral da Polícia Federal, sem que o PGR, Augusto Aras, aliado do Bolsonaro, fossem avisados, a PF pediu ao Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes deu a ordem para uma operação de busca e apreensão contra o ministro Ricardo Salles. A Polícia Federal, como diversos outros órgãos do governo, ela é formada por grupos políticos. Tem lá o grupo pró-Bolsonaro, tem o grupo ligado aos tucanos, o grupo ligado aos petistas, o grupo ligado ao Michel Temer e diversos outros. Quando o Bolsonaro perde o controle de um desses grupos, significa que essas pessoas já estão farejando a troca de poder no ar, a perspectiva de troca de poder no ar. Significa que o PT vai ser eleito? Significa que alguém da terceira via vai ser eleito e o Bolsonaro derrotado? Não necessariamente. Mas hoje é muito concreta a possibilidade de derrota do presidente Bolsonaro no ano que vem. E essas pessoas, elas começam a se movimentar de olho numa troca de cargo lá na frente, em 2023. Significa que essa operação foi instrumentalizada? Não necessariamente de novo, mas é um indício de que o presidente tenha sido atropelado nisso. No Congresso, também começa a haver problemas. No Senado, o presidente perdeu totalmente o controle da CPI. Fica ali ainda uma nesguinha de apoio com o Omar Aziz, mas que não é garantia de nada para o governo. Em diferentes áreas, a gente vê pessoas se movimentando dentro do governo, pensando se se candidatam ou não, e se ficam ou não na base governista. E tem duas notícias que a gente precisa ficar atento, porque vão agravar ainda mais essa crise. Primeiro em julho. Daqui até lá, o presidente tem que indicar um substituto para o Marco Aurélio Mello, que se aposenta no Supremo. Quando ele fizer essa indicação, ele vai perder seu maior trunfo junto ao judiciário. É essa vaga que, como se fosse uma cenourinha, ele fica abanando para que ministros de STJ, desembargadores, a estrutura do judiciário como um todo, defenda seus interesses, poupe o Flávio Bolsonaro, dê decisões favoráveis, na expectativa ou de ser indicado ou de ver os seus serem indicados ao Supremo. Em setembro, tem outra notícia ruim. Ele tem que decidir se reconduz ou se indica outro PGR. Reconduz o Aras ou se indica outro PGR. Aí, ele pode descobrir que o Augusto Aras não necessariamente é seu aliado, mas sim é um aliado de ocasião. Se, uma vez reconduzido, o Aras perceber que vai haver uma troca de poder e não vai ser o Bolsonaro o próximo presidente a partir de 2023, a gente provavelmente vai começar a ver um descolamento do Augusto Aras, da figura do Bolsonaro, e uma aproximação dele do provável candidato que vai chegar lá. Porque a meta do Aras é chegar ao STF. Então, como ele não poderá mais ser reconduzido, só são possíveis duas reconduções, ele precisa, para chegar ao STF, ficar bem com o próximo presidente, seja o Bolsonaro, seja outro qualquer. É isso. Boa semana, boa sorte para você e para o presidente Bolsonaro, porque ele vai precisar.